O vídeo de hoje é pra você que ama receitinha caseira, que não vive sem o produtinho caseiro aí na sua casa, que gosta de cuidar do cabelo e o melhor, que ainda quer fazer o cabelo crescer, porque quem nunca, né? Eu quero todo o projeto Rapunzel, como vocês sabem, o meu cabelo tá crescendo demais e graças aos cuidados que eu tô fazendo, com ele e, é claro, compartilhando tudo aqui com vocês, né? Então a receitinha de hoje é essa aqui, ó. Mel de cenoura, que além de hidratar muito o cabelo, ainda faz o cabelo crescer mais rápido, é tudo que a gente quer, não é mesmo? Então fica coladinha comigo que eu vou te ensinar passo a passo pra você fazer o mel de cenoura, vou dizer, para que serve todos os nutrientes. Vou te mostrar a aplicação e o resultado. Se interessou, então não sai daí porque esse vídeo tá recheado de conteúdo pra você. Olá, meus amores! Eu sou Thais Fernanda e esse é o TF Martins e como eu falei pra vocês, o vídeo de hoje tá recheado de conteúdo porque eu vou te ensinar a fazer o mel de cenoura pro seu cabelo ficar maravilhoso. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho de notificações porque aqui no canal tá rolando vídeo de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, com os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada. Já deixa aquele like pra mim porque se o vídeo tiver muito like eu vou trazer mais e mais conteúdos como esse pra vocês. Já se inscreveu? Já deixou o seu like? Então simbora pro vídeo de hoje! O mel de cenoura é super poderoso porque ele ajuda a hidratar o cabelo, a tratar o cabelo ressecado, auxilia muito no crescimento, combate a queda, nutre os fios de dentro para fora e dá muito brilho e maciez aos nossos cabelos. Então, gente, esse melzinho aqui é tudo que você sonhou pra sua vida capilar. Então antes de ir pro passo a passo da nossa receitinha do mel de cenoura, vamos à perguntinha do vídeo de hoje. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários qual é a sua receita caseira preferida do momento. Comenta aqui que eu quero muito saber e a minha resposta vai ser o primeiro comentário fixado aqui embaixo nesse vídeo. Então agora sim, simbora lá pro passo a passo dessa receitinha. Pra fazer o nosso mel, a gente vai precisar de uma cenoura com casca. Higieniza a cenoura, tá? Deixar ela bem limpinha. E aí você pode cortar. A cenoura é conhecida como um dos alimentos mais ricos em beta-caroteno, que é um poderoso antioxidante que é responsável pela cor alaranjada da cenoura. Ela também possui muita fibra, minerais como fósforo, potássio, cálcio e sódio. E também possui vitamina A, vitamina B2, vitamina B3 e vitamina C. Você vai precisar de um pote de vidro, tá? É melhor que seja um pote de vidro porque os nutrientes vão ficar mais conservados. O açúcar também é muito bom pro cabelo porque ele contém várias vitaminas como B1, B2 e C. Também contém cálcio, magnésio, ferro. E açúcar, elas sela as cutículas do cabelo, dá brilho e maciez aos fios. E aí pra montar o nosso mel de cenoura, não tem mistério, você coloca açúcar, depois algumas rodelas de cenoura, vai cobrindo com açúcar, cenoura e aí vai fazendo as camadinhas assim, entendeu? Tchau, tchau. Depois que você montar as nossas camadas de cenoura com açúcar, você vai deixar o seu melzinho descansar na geladeira por 24 horas. Depois dessas 24 horas, você vai ver que o açúcar derreteu e pegou todos os nutrientes da cenoura. E aí chegou a hora de você coar o nosso mel, tá? Você vai pegar e vai coar o mel numa peneirinha comum. E aí depois que você coar, você vai ver que o mel ficou assim. Só ficou o melzinho mesmo, com uma coloração alaranjada. E gente, esse mel é poderosíssimo pro cabelo, sério. É poderosíssimo. Pra usar o nosso mel de cenoura, você pode usar na sua hidratação, tá? Ou na nutrição. Você vai usar um creme da sua preferência, eu escolhi esse daí, a maionese nutritiva capilar da Scala, que eu amo e já tem resenha aqui no canal. E eu vou colocar 3 colheres dela, porque é o suficiente pro meu cabelo. E aí, é claro, a gente vai pegar o nosso amado e queridinho mel de cenoura, que eu acabei de ensinar pra vocês como fazer. E eu vou colocar uma quantidade a olho mesmo, não tem uma medida certa. Eu vou colocar o tanto que eu acho necessário pro meu cabelo. E esse mel vai fazer um milagre na hidratação, gente. E aí, depois é só você misturar bastante a sua receitinha e já tá pronta pra aplicar nos fios. Lembrando que antes de aplicar, você tem que tá com o cabelo lavado com shampoo, tá bom? Então, eu vou colocar um milagre na hidratação, gente. E esse é o resultado do melzinho. de cenoura, aliado à hidratação que eu mostrei pra vocês. Meu cabelo ficou muito nutrido, muito macio, muito hidratado, gente. Sério, e muito, muito brilhoso. Além de que, proporcionou uma super hidratação no meu cabelo, gente. Eu amo mel de cenoura, sério. Olha só. Então, agora que você já viu o passo a passo da receitinha do mel de cenoura e a aplicação, eu vou esclarecer todas as dúvidas sobre o mel de cenoura aqui e agora pra vocês. A primeira coisa é que o mel de cenoura pode ser conservado por até um mês na geladeira. Se você manter ele dentro da geladeira, num casquinho de vidro, como eu ensinei pra vocês, ele vai durar durante um mês. Então, você vai ter o mel aí pra fazer bastante receitinha, tá bom? O mel de cenoura, ele se encaixa em duas etapas do cronograma capilar. Hidratação e nutrição. Então, você pode usar nas suas receitinhas para hidratar e nutrir o cabelo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando aí as formas de usar o mel de cenoura no cabelo. Então, é só comentar aqui embaixo que eu gravo com todo prazer. Todo mundo pode fazer essa receita? Sim, todo mundo pode fazer essa receita, a não ser que você tenha alergia a cenoura ou a açúcar, né? Então, aí é melhor você não fazer. Mas, fora isso, todo mundo pode usar criança, adulto, jovem e idoso. Assim como todo tratamento capilar, pra você ver a diferença usando esse produtinho que eu ensinei a vocês a fazerem, você tem que usar por pelo menos um mês no seu cabelo pra você notar a diferença. Usando durante um mês o mel de cenoura aliado às suas outras misturinhas aí, você vai ver que o seu cabelo vai ficar mais forte, mais brilhoso, mais nutrido, vai auxiliar no crescimento capilar e vai ficar muito mais saudável. E quantas vezes na semana você pode usar? Como eu falei pra vocês, o mel de cenoura, ele se encaixa na etapa de nutrição e hidratação. Então, você pode incluir essa receitinha sempre que você for fazer essas duas etapas, tá bom? Não tem essa de quantas vezes, não. É sempre que você for fazer essas duas etapas, você pode incluir o seu mel de cenoura. Eu espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas, mas se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder, tá bom? Porque eu respondo todo mundo. Me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou da receitinha, se você gostou do resultado do meu cabelo também, que eu vou amar saber a sua opinião, tá? E uma coisa que eu sempre esqueço de pedir pra vocês, é pra vocês me seguirem lá no Instagram, eu sou arroba TF Martins com dois S no final, vai estar passando aqui na tela pra vocês. E por lá eu sempre posto conteúdo que eu não posto aqui no canal, tô sempre nos stories 24 horas por dia praticamente lá com vocês, postando o meu dia a dia e os cuidados do meu cabelo. Então, corre me seguir lá no Instagram. E aqui do lado tem uma playlist que só tem receitinha caseira pra você. Então, clica aqui e corre conferir pra deixar o seu cabelo cada vez mais maravilhoso. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!